Música Vocês vão precisar de uma cartolina turquesa e o molde do gênio que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe a silhueta do gênio para a cartolina turquesa Pegue o molde do gênio novamente e corte só a cauda dele e passe para uma cartolina roxa Cole a parte roxa da cauda na silhueta do gênio Pegue um EVA dourado com glitter e faça os braceletes e o cinto do gênio Para finalizar pegue uma caneta preta e faça o cabelinho do gênio Com o EVA de glitter roxo faça a lâmpada do gênio Que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o molde Em seguida cole em um palito Cole também um palito na parte de trás do gênio Pegue um pote de vidro roxo e coloque algumas miçangas transparentes dentro dele Em seguida coloque o gênio e as lâmpadas aleatoriamente dentro desse pote Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! Tchau! Tchau!